Agora imagina uma competição pra lá de inusitada, de um lado um carro da Stock Car, do outro um carro comum que você vê nas ruas. Em disputa, qual deles freia mais rápido, hein? Bom, eu tô aqui em Interlagos, nesse domingo tem a segunda etapa da Stock Car e é claro que eu tô muito bem acompanhada. Que rupem os tambores, deste lado de cá, Tony Canaan, piloto da Stock, muito experiente, tudo bom, Tony? Tudo bem. Agora deste outro lado aqui, Felipe Giafone, o nosso comentarista também, piloto de truck, experiente, tá tudo certo. Vamos começar então a falar dos carros, aqui eu tenho duas máquinas, uma preparada pra pista e um preparado pra rua. É competição? Vai rolar? Ué, é um carro que vai frear mais rápido, é uma competição. O carro do carro é feito pra andar na pista, diferente do carro do Felipe, que é um tiozão já que é andar na rua e tal. Então assim, a diferença maior que a gente tem aqui são as pistas de freio e os discos. Eles são completamente diferentes, eles são feitos pra realmente aguentar uma hora de corrida, altas temperaturas e tal. E o outro carro é feito pra vocês terem segurança de colocar a sua família dentro do carro, sair de casa e a 50 metros os seus funcionários. Esse aqui, pra você dar uma freada, você precisa esquentar, esquentar pneu, esquentar freio, se preparar pra uma freada. Esse aqui não, esse aqui pra qualquer momento, meter o pé no freio, ele para na hora. Eu acho que a diferença principal aqui é o ABS, nosso pedal é muito mais duro, quer dizer, um carro de rua, se você tiver um pedal desse aqui nesse trânsito de São Paulo, por exemplo, você ia ter câimbra na primeira... É assim, pesado? É pesado. Tem como... É? Eu vou te colocar lá, que pode tentar lá e ver. Qual a velocidade que esse carro aqui pode atingir? Bom, a velocidade final desse carro é 262 km por hora, em torno de 450 cavalos que a gente tem no nosso motorzinho Corolla aqui. Do lado de cá... A gente, por causa da rua, né, 175 cavalos, em torno disso, pra 185 limitados. O curioso daqui é que o peso não é muito diferente, né, o pessoal deve passar, mas mais ou menos o peso, isso aqui é 1.385, é o regulamento. Esse carro pesa em torno de 100 kg a mais. Então, no peso, por que a diferença? Tudo que você tem de conforto desse carro, aqui é retirado. E é colocado tudo que você tem de segurança no outro carro, que é Santo Antônio, uma parte pesada, que também, então, no final das contas, eles pesam muito... é muito parecido. Agora vamos? Bora! Vamos para a disputa? Bora! Tem coisa mais fácil aí? Podia botar minha mãe pra frente. Vamos, velho! A velocidade não é precisa, tava no velocímetro, tava entre 110 e 120 km por hora. 2.62 pra chegar ao zero e eu demorei o carro original 2.91. Pisa no pé no freio, o carro para nessa velocidade, eu coloquei, eu só apertei o pedal do freio, quer dizer, não precisa de técnica nenhuma. Eu tive que reduzir três marchas, apertar a embreagem e ficar preocupado que roda que ia travar antes, porque eu tô tentando parar o carro o mais rápido possível. Ele simplesmente tava lá ouvindo música no ar-condicionado, apertou o freio e o carro parou. Então, realmente, essa é a diferença de um e outro. Até agora tem uma desculpinha, tem um jeitinho. A musiquinha não tava roubando, mas o ar-condicionado tava ligado. Valeu, meninos, obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada, gente.